Quando eu devia fechar a porta Eu pensei em me atirar pela janela do eitava andar Donde a dona Maria mora Porque ela me adora E eu sempre posso entrar Era bem o tempo de você chegar No teu lar, no espelho, seu cabelo falar Como se use em me ver caindo em cima de você Como uma vigor na caia em cima de um cartão Qualquer é aí, só nos dois no sou frio De cozinha vem no meu fio No asfalto riscados de guis Imagina que cena feliz Quando os paramédicos chegassem e os bomberos retirassem nos os copos do leblão A gente ia para o necratero Ficando um prendo e deseiro de itadiños de uve e bom Cada um feito um picolé Com a mesma etiqueta no pé Na autopsia daria para ver Como eu sou morir por você Quando eu te vi fecha a porta Eu pensei em me atirar pela janela do eitava andar Inves de ser denes de ir a volta E comi uma torta inteira de manioura do jantar E comi uma torta inteira de manioura do jantar